Just like the wind Just like, just like, just like the wind No, 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 just like the wind Ela é zica, ela é, ela é team da VT Ela é zica, ela é top Onde chega deixa os meninos em choque Ela é vibe, ela é da noite Desce até o chão, rainha do baile Ela é zica, ela é top Onde chega deixa os meninos em choque Ela é vibe, ela é da noite Desce até o chão, rainha do baile Nós chegamos no bang, aquele pique elegante Com fome é Paco Rabanne e Mizuno é o pisante Essa balada é chique Na mesa não falta o whisky Nós atracamos de rindar HB20 Moira ou morena Fala qual é o esquema Money, din, din Isso pra nós não é problema Tem que ver na minha Pode chamar a amiguinha Que gosta de beber Fica louca de tequila Cansei de olhar Vou me aproximar Deixa eu te arrastar Com a B no Guarujá Chama atenção Ao som do tamborzão Faz carinho na amiga Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Ela é zica Ela é top Onde chega deixa os meninos em choque Ela é vibe Ela é da night Desce até o chão Rainha do baile Ela é zica Ela é top Onde chega deixa os meninos em choque Ela é vibe Ela é da night Desce até o chão Rainha do baile Just like the wind Just like the wind No, 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 just like the wind